Música Bem-vindo mais ao programa Mundo Hotetum. Hoje é bem-vindo ao programa que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música E a Indonésia é uma sanulurecimate, ruanulurecimlacom, no atos recim deslocada, causa russi inundações. Autoridade russi agência, mitização desastres indonésia, inundação no Raimundo, acontece e é distrito Luio Norte, província Sulawesi Norte. Hamate, pelo menos emana insanulurecine, no ema atos recim deslocado. Raditio Jatin undar portavoz agência, nasional mitização desastres informa, equipa busca no resgate, se buka tuir heala ema runulurecimtolo, nebetu agora se lakon. Imazenebe fornece, husia agência, neha tudo, equipa resgate buka heala sobreviventes, e a cidade ne, tamba barak, mactahu, hakogi. Funcionari agência, mitização desastre, local informa, barriu terskatak, udambotne, halamos beijamota tolu, na kuno rodeo briga, residente atos nem limanulurecine lima, desloca bafate inseguro. Indonésia, dela barakona, sofreba inundações no Raimundo, especialmente durante o tempo uran, mas que a situação nesta é pior, liu, tamba a população balu, se continua teste aí, rode estraga floresta. Inundações, chanesan, acontecemos aqui em India, e ainda bem, ema, nem nulurecim mate, uma rihun ide reten estragos, não ema, toque, ida resim deslocados. Pelo menos, ema, nem nulurecimian mate, ema, toque, tolu resim, mas que afetada, para Udambot, nebe atinzi, província Assam, nordeste, India. Udambot, ne atinzi, pelo menos, distrito, anulurecim tolu, e a província Assam. Autoridade de curso, Indri Kusateten, nível B, e a mota, Brahmaputra, seis saemakás, bem, irakon, texetan, Udambot, e a lorancimia turmae. Brahmaputra, considera, anulurecim mota, botida, e a Asia Sul, tamba liga, entre nação tolu, nebe sul, e a tibetina, e a India, e a Bangladesh. Autoridade de India, confirma, que inundações, não afeta, e a Jardim Nacional, e a Cari Assam, conhecido, nessa província, e a Benacu, no replantação, já, mas, a cada time, não sempre acontece, e inundação. O desastre, obriga o governo, tem que gastar, o Sandrinho, recém, para resolver, problema, e inundação, atualmente, o governo, india, delega, um funcionário militar, para o estado, afetado, se, a população, e sofre, o desastre, além de afetada, as inundações, o governo, india, mostra, o real esforço, para combater, coronavírus. Do agora, a província, asam, resista caso, infecções, coronavírus, amutu, rihun, hito, nulo, recém, no mate, na insano, recém, nida. Ter fontes, oficiales, o governo, india, até, den, maioria, vítima, sirane, mate, tamba, inundações, no sirane, mate, tamba, raiz, ane, han, besic, ruan, nulo. O da nebe, vai, vai, na contesa, e a tina, afeta, o naba, em, a tina, o nulo, ponto, lima, e a estado agrícola, enquanto a aldeia, rihun, tolu, atus, tolu, mag, inundadas. No aree, cultivada, ectar, rihun, aptu, siderunulo, resenhito, aptu, nem, hatunulo, resenhito, mag, betaka, metin. Além de, iha, india, no indonesia, inundações, ne, acontecemos, iha, china, rode, afeta, ba, em, besic, toko, inundações, ne, be, continuada, tinze, ba, reza, unru, nulo, iha, pa, izne, desde, inicio, fulenzu, lo, tam, an, autoridade, balu, se, parte, na, sa, unenian, alerta, on, a, nivel, a, resposta, em, presenze, rode, a, responde, ba, inundações, precedentes, ne, ministro, recurso, índrico, sateten, dezeno, zu, nivel, nulo, cintolo, continua, as, o, dambote, acontece, durante, semana, toma, calo, mota, no, lago, siri, e, regiões, províncias, suranudu, resenhat, na, cunut, no, sul, in, barraza, na, feira, rodihamosu, inundação, ba, uma, comunidade, inundação, e, estraga, mbc, crio, no, nulo, obriga, em, toco, unida, ponto, at, nulo, resenhat, tem, que, evacuou, a, justi, sirenia, e, la, fatin, administração, emergência, nesta, autoridade, financeira, fornece, unalo, des, fundos, nos, suprimentos, barrazoans, e, a, nivel, provincial, ne, be, atingida, li, o, desastro, ne, rode, ajuda, ao, controlo, a, local, inundações, no, realocação, residentes, afetados. Tuira estatística oficial, é uma besiktokon, sanuluresin, ualuliu, uma cafetada, batual, rodada, inundações, e, a, região, ronuluresin, e, a, nivel, provincial, inclui, província, ziançu, anhui, no, zianxi, e, a, leste, xina. Autoridades, chines, at, tem, tuira dados, estimativa, país, sila, econômica, só, total, quase, dolar, bilion, lima, ponto, sianuluresin, no, i, província, zianxi, autoridade local, alona esforço, tomak, onde, controla, desastro, li, hústia, resposta, controla, inundações, e, província, hotu, ne, se, hanessa, responde, emergência, dahuluk, i, paiz, ne, autoridade local, apoi, on, recurso, tomak, onde, antecipa, possível, risco, i, fali, lag, apoi, província, zianxi, hú, udambot, halo, nivel, be, i, lag, ne, saito, metro, ruanulu, resen, rua, li, hú, la, con, recorde, tin, adunato, si, nulo, resen, alune, be, saito, metro, ruanulu, resen, rua, ponto, lima, aline, autoridade, província, xina, leste, mo, se, leva, on, sire, na, resposta, emergência, residente, sire, ato, fortalece, prevenção, e, distrito, mi, an, in, província, sin, zwan, udang, kalam, tomak, halo, mudança, bamota, nedalan, no, ramosu, inundação, hude, resulte, em, san, u, resen, ru, mate, na, san, lakon, estraga, plantação, agrícola, harra, hum, uma, sire, sire, nê, no, ha, setembro, udang, e, feitos, desflorestação, raí, da, mete, no, leia, e, mane, reta, orientações, com, sistema, fluvia, natural, rôde, zero, b, no, irrigação, tu, previsão, udang, se, continua, acontece, e, xina, rode, ramosu, estragos, para, facilidade, sire, sire, departamento, meteorológico, nacional, xinês, atentem, udang, botnê, cedura, baloron, hirak, nê, laran, no, ia, possibilidade, berat, tinggi, barra, zi, sire, província, xin, gwa, no, xong, hig, e, sudeste, xina, hubei, no, henam, e, centro, xina, no, anhui, xianxu, e, leste, xina. Emanen, hitum, mate, no, limanul, retangkanek, i, colombia, tamba, explosão, combustível. Tuir informação, ne, beratou, hússi, presidente, Câmara Municipal, Ida, e, a Colômbia, a Tetan, e, mahirak, ne, maten, no, kane, causa, hússi, explosão, ba, caminheta, combustível. Há, foi um acidente, né? Presidente, Colômbia, Ivan Duque, Harukakedas, mensajam solidariedade, ba, família, vítima. Ne, realmente, situação, nida, ne, be, doloroso. Amihoto, serviço, hamuto, equipa, Instituto Nacional Estadas, direção, polícia, transporte, no, equipa, toma, no, equipa, emergência. Mensajam solidariedade, ne, vacira, nivelar com famílias, e, acidente, ne. Acidente, acontece, banheira, serviço, hospitalares, e, a costa, Caribe, e, Colômbia, e, a, ela, colapso, da, Covid-19. Papa Francisco, triste, ou, decisão, Goberno Turquia, ne, transforma, Museu Hagia Sofía, ba, Mesquita. Papa Francisco, senti, Larancanek, o decisão, Goberno Turquia, ne, transforma, Museu Hagia Sofía, Istambul, ba, Mesquita. Santo Padre, expressa, ne, sentimento, triste, ben, hira, prezide, oração, Angelos, ba, praça, São Pedro Vaticano. Il, pensiero, a Istambul. Há unha hanoin refereba Istambul, hau hanoin ia Santa Sofía, no hausenti triste tebes. Santa Sofía, eso no, molto adolorato. Presidente Turquia, Tayyip Erdogan, hateten, se realiza oração dauluk, ia, a guia sopia, ia, lorong, ronda singhat, fulanjullu. Relaciona, o decisão polêmica, ne, Conselho Mundial, igrejas, husu, ba, Erdogan, reverte, desejão. Patriarca, Bartolomeu, mudar líder espiritual, cristão ortodoxos mundial, ia, Istambul, considera desejão, husi, presidente, Turquia, ne, decepcionante. Maibé, Erdogan, hateten, mas que transforma una museu, ne, ba, meskita. Maibé, hanesan, ataque, ida, ba, independencia. Além de retang crítica, husi, líder religiosos mundiais, goberno, Grécia, mos, condena desejão, ne. Grécia, hateten, comitê do patrimonio mundial, unesco, se analiza, hagia sopia, ni estatuto, tamba, considera, desejão, Turquia, hamosu, questões, conaba, impacto, valores, universal. Hagia sopia, ne, beharri, quajet, dinang, riung, da, atos lima, Ministro de Tailândia, apresenta demissão, e, a momento, ne, nação, tenta, ato, recupera a economia, russa, impacto, covid-19. Ministro de Finanças de Tailândia, Utama Savanayana, Hamuto Konyakipa, entregou na sirene de demissão, na quarta-feira, onde aumenta a incerteza, ba, formulação políticas, e, a momento, ne, pior desempenho na economia, e o sudeste asiático, luta, relato, recupera a russa, impacto, crise, covid-19. Demissão, ministro, ne, Acontece, banheiro governo de Tailândia, aloca fundos dólares bilhões, a nessas medidas, estímulo, rode apoio à economia, ne, be, atingida, hussi, impacto, pandemia, ba, centro turismo, no atividade doméstica. Ministro demitido, ateden, la, as, ne, apresenta demissão, ne, ma, be, vice-primeiro-ministro, mos, apresenta, houto, ne, a demissão. Na, Nhatu, si, apresenta, una carta, demissão, ba, primeiro-ministro, lhe, russi, nha secretária. Atuna, sowne, ba, oin, renúncia, ne, se, ajuda, a, eliminar, ambicuidade, e a, relação política, especialmente, ba, primeiro-ministro, rassi. Ami, no, vice-primeiro-ministro, som, kid, zato, sri, pitikak, apresenta, mo, ni, a demissão, tamba, condição, saudi. Atuna, bela, descansa, amutu, koami. Além, de ministro de finanças, vice-primeiro-ministro, ministro de energia, no, ministro de ensino superior, ciência, pesquisa, inovação, mos, resigna, on, a, cargone, a, nessa, parte, ida, atualo, remodelação, boat, ba, equipa, gabinete, econômica. Remodelação, acontece, banheira, tailandia, prepara, relato, hile, governador, banco, tailand, fong, ne, bela, enfrenta, rela dificuldade, rotaços, tesouros, ne, bebesic, 0%, valor moeda, ne, continuo, aumenta, no, dívidas domésticas, mas aumenta, babi, beik. Tu, relato, sus, mede, local, hatetan, presidente, associação, banqueiros, tailandia, trede, do, atzai, se, assumir, vale, cargo, no, ministro de finanças, enquanto, secretário-geral, agência, planeamento, Tosaporn, Suri, Sumpan, no, candidato, favorito, a cargo, vice-primeiro-ministro. E, não, conto, países, OPEP, lá, com receitas, petrolíferas, por cento, sanulo, resenualo. Cada preço, petróleo, não, perda, mercado, se, atina, de um, sanulo, resencial, ao estados, membros, organização, países, exportadores, petróleo, retandete, receitas, exportação, por cento, sanulo, resenualo, que, comparo, receitas, boletim estatístico anual, nebedivulga, o se, OPEP, caso, e, Venezuela, receitas, exportação, tumba, por cento, todo, nulo, resen, lima. Receitas, exportação, petróleo, o se, estado, OPEP, e, atina, cotu, monobadolara, setócon, atos, lima, nulo, resen, rato, liu, comparo, rotina, triunrua, nulo, resen, nulo, e, atócon, atos, nem, atos, nem, anulo, resen, nulo, ponto, atos, ruan, nulo, resen, cia. País, nebede, resista, maior, reclua, e, exportações, maquirao, nebede, atina, dinam, rato, nulo, resen, nulo, atos, lima, nulo, resen, cia, batócon, nulo, resen, cia, atos, retorn, nulo, resen, tolo, e, atina, nulo, resen, cia, que, da neto, 1%, nem, nulo, resen, noalo, tamba, sanções, impostas, os Estados Unidos, conma, caso, nação, ciracelo, nebede, simu, sanções, os Estados Unidos, cia, na exportação, saiba, dolares, toco, nulo, resen, atos, nendo, nulo, resen, hito, e, atina, dinam, nulo, resen, nulo, batócon, nulo, nulo, resen, nen, nebede, apresenta, queda, por cento, nen, enquanto, países, fora, rússia, organização, resista, subida, toco, ida, ponto, tolo, bar, escada, loron, nebede, equivo, crescimento, por cento, rua, ponto, cia, decida, e as exportações, representam, problema, ida, para contas, públicas, os países, produtores, molo, que acontece, pandêmica, Covid-19, nebede, a demanda, mundial, tumba, nebede, lhe esperado, desde fulano, maio, aliança, OPEF+, forma, rússia, países, nebede, integra, a organização, rode, harifal, grupo, produtores, anulo, nebede, lidera, rússia, rússia, comece, aplica, una corte, so, escalabot, basic, bar, stoconcia, ponto, rito, cada, loron, rode, corresponde, ba, demanda, comitê, OPEF+, co, Rússia videoconferência, quarta-feira, rodea, velha, condições, mercado, no, decide, política, corte, sida, turma, e, se, banhira, alterado, redução, atual, se, moderada, babar, stocon, rito, ponto, rito, cada, loron, entre, fulano, agosto, dezembro, no, toco, lima, pontual, entre, janeiro, rússia, rússia, no, abril, rússia, 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 ONU, se, aceita, pedido, Estados Unidos, nebê, hakarak, sai, rússia, OMS, tamba, se, da, completa, dívidas, basic, tokom, atos, idarecim. Lhe, rússia, conferência, virtual, nebê, realize, a quarta-feira, ONU, Estefan Duzarik, nuder, porta-voz, boa organização, NERATETEN, secretário-geral, António Guterres, halou-he, verificação, para documentos retirada, neve apresenta a Rússia e Estados Unidos, neve russo atuça oficialmente a Rússia e a Organização Mundial de Saúde e a Lornem Fulanzuí Lutinanoyen. Duzarik afirma, mas que Estados Unidos apresentou na notificação, mas o secretário-geral se verifica lá as condições retiradas, também Estados Unidos se deu selo dívidas ou no União. Estados Unidos na participação na Organização Mundial de Saúde reta na aceitação Rússia-Assembleia Mundial de Saúde. Com certeza, condições estabelecidas nos Estados Unidos para a eventual retirada da Rússia-OEMS, neve inclui aviso ante Estinanida no cumprimento integral para pagamento de obrigações financeiras. Secretário-geral, em qualidades depositárias e a real processo de verificação, a mútua com a Organização Mundial de Saúde se cumpre de única condição retirada de Rússia-OEMS. Documentos de avaliação na China Media Group reta na acesso reta na Rússia-Assembleia sur a Rússia-Tinan e estou-tinan na região-rua no União-Rússia-Assembleia Estados Unidos-América se deu selo dívidas para a organização basic token atos e da Sanulure-Assembleia não temos orçamento ordinário na região-rua Sanulure-Assembleia Estados Unidos se deve-rela token atos no União-Rússia-Assembleia ponto no União-Rússia-Assembleia no União-Rússia-Apoio financeiro na organização tambahar o serviço na rua efetivo na administração lida a pandemia do coronavírus não favorece a China Nação-Sanulure-Assembleia declara apoio na OMS no critica Estados Unidos na Rússia-Assembleia na Organização Mundial da União-Rússia-Assembleia que o EMS se desempenha papel fundamental ida na luta colaborativa global contra a pandemia da Covid-19 tambah cooperação na solidariedade em Maxaia-Né a Sancentro para resposta à pandemia Países quase no anulo contra a nossa decisão Estados Unidos na semana a semana a notificação da União-Rússia-Assembleia à Organização Mundial de Saúde Então agora a União-Rússia-Assembleia à notificação tambah se rala a avaliação para requisitos retirada Tuir portavoz o NU Estefan Duzaric-Hatéden Secretário-Geral António Guterres se verifica lá em condições retiradas tambah Estados Unidos se dá auxílio dívidas o NU entre na região Rússia-Assembleia e na região Rússia-Assembleia não temos Orçamento Ordinário na região Rússia-Assembleia Estados Unidos se deve ir à token Rússia-Assembleia e na Rússia-Assembleia Reunião organiza Rússia-União Europeia França e Espanha não conta a participação Estados-membros e da CELUC a Alemanha Croácia Itália Holanda Portugal Eslovenia e Suécia em quanto países latino-americanos não participam na conferência na Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica Ecuador México Peru Nord-Dominica Tribunal Camboza se realiza o julgamento da rua que o ativista Ida relaciona ao caso filme e documentário Exploração Sexual Tribunal Supremo Camboza assaiou no mandato que o julga o ativista trabalhista Ratbrot Moni se o condenado na completa prisão original Fulansana Loures e Sia Moni presiona desde Tinacotuk também produz filme e documentário Ida tráfico sexual acontece a Cambosa mas filme que o governo Cambosa satisfaz não acusa que o filme inventado e só sem no dar ativista direitos humanos no advogado Ratatan tribunal que o julgamento da rua não é ato a liberdade para o cliente mas que o cliente relade a rua livre ou na Rússia prisão tribunal é o tribunal apelada apelada a tribunal supremo deve assumir o caso que o julgamento não é que o ativista direitos humanos ou defende direitos humanos então não é que o tribunal seja a liberdade dos suspeitos especialmente para o cliente O Partido Governista não lidera o primeiro-ministro Cambosa, Hun Sen, ralou na repressão sobre o indivíduo na organização Sira, não é crítica sobre o governo, incluindo advogados de direitos humanos no político de oposição. Filipina confirma em uma sanulores em Marte, tamba a Covid-19, não resista caso fôr um rio nida recém. E a fim da semana, o Ministro da Saúde Filipina informa que o país resiste o número mortais fôr um rio que a Covid-19 não mora em sanulores em rua, não infeções adicionais quase rio nida atos rád. E a boletinha, o governante filipino não confirma o total número mortais, a mutu que rio nida atos tolú ou anulores em rito, enquanto casos confirmados aumentam o nida recém lima nulores em rád, atos rua ou anulores em rua. Tuitos dados atualizados no site oldometers.info Casos infeções e a nível mundial aumentam o nida recém nulores em tolú, o número mortais ultrapassa o nida recém atos lima, não recuperado basic tolú. A relação aos infeções globais deve continuamente a Rússia Louros Maloron, diretor-geral OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Russo, atuí a Unidade Nacional na solidariedade global rodigalá com a pandemia. Além de Benedetta Alegrandi, no da técnica Rússia Centro no Força-Tarefa Prevenção, no controle de infeções Rússia OMS reconhece, e a evidência balu-hatu-educata coronavírus bela transmite Rússia Anin, a fóin cientista atos rua ou anulores em si, a rússia na carta Ida Boimese rodeatuliza-se na orientações com a propagação do vírus. Mas que ia on a evidência de transmissão aérea Rússia Covid-19, mas beituir líder técnica pesquisa Covid-19, Rússia OMS, Maria Vankarkov, a Organização Mundial Saúde continua o serviço do cientista Sira, Rússia Disciplina Oioin, rode consolide a evidência de transmissão e hepatose no respiratório, no resultado neste fósforo, e a loura não irá atuar mais. Profissionais Saúde e a França rode exige a salário. Trabalhadores Saúde e Atos Racing rode protesto contra condições e serviços no salário NBKIC, também o governo francês renova o fornecimento de fundos NB é suficiente para o Hospital Sira e Ramon do Toma. Hanesan reconhecimento ida da contribuição profissional de saúde sira durante o surto NB, governo francês selo profissional de saúde sira o bônus euros rio nida Atos Lima. Além do ministro de Saúde de França, Olivier Veranmoz, propõe a atribuição euro bilhão NB, onde aumenta a profissional de saúde sira em salários, mas beitir líder sindical, Rússia Força Oviere Atéden, proposta nela suficiente. Protesto NB, Hanesan continuação ida da manifestação ida da conteste Ritidankotuk, onde contra o governo, mas beitir movimento ne suspende durante a crise de fome COVID-19. Cientista australiano iniciou na teste potencial rússia vacinas com COVID-19 em Bahia. Iha início semana, cientista australiano rússia Universidade de Kinsland ne be desenvolve vacina rússia lá na testes com a vacina potencial contra a COVID-19. Co-líder proxeto, Paul Yang Hatéden, testa ne ato sucesso calai, nela os garantia, mas beitir esperança belheir ter resultado positivo. Ami, foi a tene ba participantes soto conaba risco. A carca teten e a contexto rússia tipo vacina, né? So, e a dite proteína ne beitir on a transição ne be segura rússia forma alvo vacina de frente. Ami, ferkata, questão de segurança la sai preocupação e ne. Hanesan testa vacina ciracelo idane bê bê lo sucesso calai. Idane la os garantia, mai bê a mi confiar qatak a mi consegue hétan resultado positivo e final. Não é uma garantia, mas estamos confiados que vamos conseguir um resultado positivo. A Austrália reforça restrições. Tamba casos confirmados Covid-19 ultrapassam Onabar, Rio de Janeiro e Sanolo. O Estado Federal, Síria e Austrália, intensificam restrições. Movimento, Tamba Autoridade Síria, Lutarela, o insato ao controlo, o basurto Covid-19 e a sudeste de Austrália. O ato antecipa infecções da rua com Covid-19 e a território Itomac. O Estado de Rua, Nebe Populoso, Liga e Austrália, anessando Vitória no Nova Gales do Sul, estende restrições e fronteiras no limite número em Rua e Rabar. Mudança acontece quando descobre falha casos de Valon e Vitória, mas que esse Manacotu reintroduz o lockdown em Tocon Lima e a capital, Estado de Melbourne. Casos ativos e o Estado de Aumenta Onabar quase Rio de Rua. A foi na terça-feira, detecta casos de infecções que foram a motocatis rua rito nulo, onde eleva o número de total casos em Austrália, saiba Rio de Janeiro, no número mortal atingi onaba a tosida nulo, a foi emana em rua, rotina anual nulo, mate e Vitória. O número de infecções no mortal em Austrália, Kiklio, comparo com a nação Ciracelo, Kihamundo, também o governo Nobel de Rússia, Scott Morrison, aplica medidas rápidas e rigorosas. Mas bem, aumenta casos de transmissão comunitária e a Vitória no Nova Gales do Sul, a maior preocupação do Estado de Ciracelo. E a Nova Gales do Sul não resiste casos de ligação ao surto, e a Vitória até então. O bar de Cira e o Estado se limita em uma menos os russos atos tolhos, onde responde o surto não é concentrado no grande hotel Cira e o sudeste de Sydney. Nova Zelândia, o rosto cidadão roto, a tua antecipa, bem-heira a maior surto do coronavírus fase da rua. Primeira-ministra Jacinta, Adam Hattetan, Nova Zelândia precisa preparar a rua de Rússia surto do coronavírus, tampa a pandemia espalha globalmente. Adam afirma que o governo se abandona a estratégia de eliminação, bem-heira descobre falha transmissão fome em comunidade. Chefe-governo acrescenta a mosqueda epidemia, que a explosão foi fora da Rússia e Nova Zelândia, a nação Ciracelo antes, que a modelo de luta contra a Covid-19, agora o daudau sofre rela basurto fogo em a comunidade. Governo Nova Zelândia apresentou na esquema fome o insato combate ao vírus, bem-heira a mosso fale casos de infecção fome. Tuir governo Nova Zelândia cata a eliminação, mas canessa a estratégia central. Governo no meio lidera Rússia, Jacinta Ardenha, promete se elimina total o vírus, mas Rússia meios de controle, significa auto-entrompe transmissão durante a semana rua, a foi um último caso que consegue resolvido. Desde a inícia da pandemia, Nova Zelândia sucesso combate a propagação da Covid-19, mas bem afeta a macaz da indústria Botrua e a Nova Zelândia, a nessa indústria de turismo não viazem. Tuir dados não fornecem a Rússia estatística a Nova Zelândia, atentam serviços de transporte, incluindo a indústria aeronáutica, monobá por cento Lima Ponto Rua. Aeroporto Auckland não fornecem a centro aviação Botrua e a Nova Zelândia, mas antes acontece a pandemia da Covid-19, cada semana opera vozes internacionais, basicamente Rihon Rua, ou se companhias aéreas Ruanulo Ressianualu, mas bem agora irradete companhias aéreas Sanculo, mas se continua a operar no vozes internacionais, e irradete Atosida. Irre ful em março, Airs New Zealand decide reduzir o esforço de trabalho o Rihon Sanulo Ressianrua, Atos Lima, para por cento do nulo, no vozes longo curso, reduz quase por cento do nulo Ressianlima, causa a pandemia da Covid-19, no restrições viagem Rússia e Governo. Atualmente, a Nação Ia Pacífico Sul resiste a casos de infecções fãs no número mortal, no número mortal, no número de ruas. Tailândia muda as regras de entrada para cidadãos estrangeiros. Há fãs detectam casos de infecções fãs em rua. Governo de Tailândia intensifica regulamentos de entrada para cidadãos estrangeiros. Há fãs, um país sudeste asiático, resiste a falha de casos de coronavírus importados em rua. Há fãs preocupações entre a comunidade e a Thambatá, o que acontece com a infecção da rua. Durante o ano de Lima Nulo, na Tailândia, a razão de casos de transmissão local, mas o caso de uma rua, o que se deram estrangeiro. Há o governo de Tailândia, o que se deram as medidas. Há fãs auto-isolamento, o que se deram as regras. Há fãs, um país cumprido o isolamento, desconfiar as regras de infecções. Há fãs, um país tripulante, um avião militar, o que se deram as regras e o que se deram as regras. Há fãs, um país cumprido o que se deram as regras. Há fãs, um país cumprido o que se deram as regras. Há fãs, um país cumprido o que se deram as regras. Se o coronavírus não se deram as regras, o que se deram as regras, aplica medidas preventivas rigorosas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adnom Ghebreyesus, realiza a conferência na imprensa virtual e a CDOMS de Ginebra, rode bolos a atenção na nação rota e no mundo que a ataca. A nova pandêmica do coronavírus não se deram as regras, e o que se deram as regras, cumprido o que se deram as regras. Se o governo lhe comunica com o cidadão xíra, rodeado a estratégia abrangente, e o que foca o livro para o contrato de transmissão salva-vida. Se a população lhe relatou princípios básicos, saúde pública, a distanciamento físico, faça limão, uso máscara, ética meia no confina e o homem. Lhe relatou medidas básicas, que a hiracne idane se sai at no atliotam. It's going to get worse, and worse, and worse. Tedros nebe, nha liderança, retan crítica, mas caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até ten, casos fôr um rio, um atos ruado ao nulo, nebe, resiste, e domingo, por cento ao nulo, uma erucinação sanulo, e o por cento lima nulo, representa os Estados Unidos no Brasil. E a oportunidade, atual, a organização ONU, colhamos, com a boa decisão, o governo norte-americano, nebe, a caráxer, o eme, e a fulano, julho, tinan oin. Tedros, ateten, do agora, o eme, se doxismo notificação formal, con a bar retirada dos Estados Unidos, nebe, anuncia, o rio, se tram. E a fatiga nessa, sefe em emergência, Mike Ryan, ateten, equipa avançada, o eme, se nian, halou na viagem para a China, rodeo investiga a origem, hússi Covid-19. Tu ir contazen, reuterscatac, infeções global, hamutukto, consanulo, no taça mortalidade, ultrapassou na região Atos Lima. O eme se preocupa, o interrupção, resposta global, ba, HIV, Sida, causa, ruse, crise Covid-19. O eme se expressa, serne profunda, preocupações, ruse, impacto, ruse Covid-19, ba, resposta global, HIV, Sida, inclui, acesso, a medicamentos. E a mensagem gravada, diretor general, o eme se, Tedros Adnan, Ghebreyesus, ateten, pesquisa, fome, liberaliza, ruse, ONU, atudo, cata, acesso a medicamentos, antiretrovirais, contra HIV, Sida, reduz significativamente, resultado, ruse, pandemia. Mesmo Covid-19, foi impacto, e o serviço HIV, mas, e a curto prazo, e, tala bela física, até, com o batuto, funciona plenamente. Antes, pandemia, espalha o mundo, e, atina, no Rua Liubá, número, ruse, infeções, fome, HIV, estabiliza, batoconida, ponturrito, caratina, no IH, diminuição, nebe, oito ande, IH, mate, relacionadas ao AIDS. E, maliú, milões, ronulores, em Lima, mac, acessuona, ba IH, ARDS, maibene, hanessantrazeto, global, ba prevenção. Testagem, no tratamento, fora, ruse, objetivo. Progresso, ne, parado, ela, relaciona, o serviço, de prevenção, no testagem, o HIV, la alcançado, ba grupos, nebe, mac, precisa, leu. Progresso, porque HIV, prevenção, e, testagem, serviços, are not, reaching, the groups, that need them, most. Tuir, pesquisa, nação, hitunulores, entolo, mac, ir, risco, bot, antiretrovirais, contra HIV, Sida, no, ronulores, ratos, e, sira, atualmente, ir, quantidades, medicamentos, ba, salvo, vidas, menos, liu, tamba, devido, interrupções, transporte, aéreo, na, most, ir, cadeia, suprimentos, na, causa, rus, bloqueias, tamba, covid-19, e, latinji, bacira, neb, mac, precisa, liu, ime, se preocupado, liu, o, transmissão, agrivencida, rossi, inambauan, no, tedrosmos, acrescenta, cata, e, tinancoto, quase, labare, que, rihun, adosida, lima, nulo, mac, infetado, bavirus, né, no, resulta, em, marriun, cianulores, lima, mate. Vacina, covid-19, neb, desenvolve, alemanha, biotex, no, rossi, gigante, farmacêutico, norte-americana, p. Pfizer, rato, de feito, potencial, no, evidente, durante, testa, inicial, ba, humanos. Aimuruk, nehanesan, parte, ide, se, aimuruk, sanulores, hito, nebe, rala, ona, testas, ba, em, iha, nivel, global, odibuka, vacina, aimuruk, idan, be, essencial, odi, contra, vírus, nebe, to, agora, infeta, ona, pa, em, to, sanulores, entolo, no, hamate, ona, em, basic, to, conida, iha, nivel, mundial, ma, beto, agora, sedo, que, vacina, covid-19, nebe, aprovada, ba, uso, comercial, indústria, farmacêutico, ha, cara, que, inicia, testa, acompanhamento, o, escalabot, rode, re, re, participantes, ril, iha, priodonaru, biotec, no, p, fizer, se, escolhe, vacina, experimentais, nebe, permissora, liu, rode, alofale, estudo, nebe, se, envolve, russi, participantes, saudável, rihun, to, nulo, provavelmente, estudo, ne, se, alou, e, estados, unidos, no, europa, e, afinal, zoolan, zoolan, tamba, retanona, luz, verde, russi, regulatório, banira retanona, aprovação comercial, empresa, se, preparados, en toco, na ato, sida, to, final, tinan, di, nulo, nulo, no, dozen, se, bilo, en sida, ponto, rua, e, final, tinan, di, nulo, 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 res, nida, nebe, se, realiza, e, alemânia, nos, Estados Unidos, enquanto, testes, iniciais, , vacinas, potenciais, todo o selo, vi, um texto, publica, nha, resultado. Resultado, fase da Huluk, o si vacina contra a covid-19, nebe, desenvolve, o si empresa farmacêutica moderna, hatudukatak, vacinane, seguro, no, induz, resposta, imune. Tuir, relatório, o si pesquisadores, norte-americano, hateten, estudo inicial, ba, fase da Huluk, o si vacina experimental, covid-19, nebe, desenvolve, usa empresa farmacêutica moderna, ba, voluntário, saudável, hatun, luresin, lima, hatudukatak, vacinane, segura, no, ha, moço, resposta, imunológicas. Doze moderna, MRNA, idarruahitotolu, usa ácido ribonucleico, nebe, considera, hanessan, mensajero químico, nebe, contém instruções, produção, proteínas, banheira, injeta, cassona, ba, emaruma, vacinane, se, for instrução, ba, células, ro, de produz proteínas, no, halosimulação, ba, superfície externa, coronavírus, nebe, emanen, isen, se, reconhece, hanessan, invasor estrangeiro, ro, de, hamou, su, imune. Resultado, nebe, divulga, e a quarta-feira, ne, envolve, os doses, vacina, micrograma, ro, no, resen, lima, atos, idam, atos, ru, lima, nulo, o, di, halotestas, bagrupus, voluntarios, san, lures, lima, o, idade, entre, san, lures, in, lures, lima, no, simu, doses, da, o, tempo, intervalo, lor, nulo, walo. Equipe especialista, relata cada individuos, nebe, simu, doses, vacina, ne, da, apresenta, nivel, anticorpos, neutralizantes, bot, odihamate, virus. Voluntarios, nebe, hola, parte, e, estudiune, la, apresenta, efeito, colateral, grave, ma, be, metade, os, voluntari, siracne, apresenta, reações, kman, ca, moderadas, han, san, cole, doze, bot, liu. Doutora Lisa Jackson, nudo, principal autora estudo, húsi, instituto, pesquisa, saudi, kaiser, permanente, Washington, hon, e, sede, e, setel, hat, den, mundo, precisa, urgentemente, vacinas, húsi, protese, contra, covid-19. Governo federal, apoia, vacina, nebe, desenvolve, húsi moderna, húsi, fornece, fundos, besic, dólares, bilão, idá, tamba, considera, moderna, mag, empresa, farmacêutica, da Huluk, nebe, haló, ensaios, clínicos, ba, em, ho, escala, bot, vacina, ne, necessária, húsi, combate, pandemia, ne, beto, agora, infeta, ona, ba, em, to, con, san, lures, in, tolu, no, hamate, on, marih, atos, lima, hito, lures, lima, i, a, nivel, mundial. Banheira, vacina, sucesso, se saia, nessa ponto, virada, ba, empresa, ne, tamba, to, agora, se deu, que, reproduto, licenciado. ONU, russo, compromisso, multilateralismo, rode, protese, economia global. Secretário-geral, Organização, Nações Unidas, António Guterres, russo, compromisso, multilateralismo, rode, azul, protese, no, reforça, economia global, tamba, pandemia, coronavírus, causa, retrocesso, bot, no, ameaça, va, meio subsistência, emabilo, ensrescim. Guterres, colhe assunto, ne, durante ni discurso, ia segmento ministerial, russo, forum político, alto nível, con a, ba, desenvolvimento sustentável, ne, berganiza, russo, ONU. Ora, serviço, ne, be, equivalente, ho, empregos, to, con, atosat, lacon, i, segundo trimestre, rinjura, rinulo. No, ame, enfrenta, declínio, acentuado, ba, renda, per capita, desde, tine, rinjura, ida, atos, walo, hito nulo. Entre ema, to, con hito nulo, no, atos, ida, mactama, i, a, pobreza, extrema. No, ema, quasi, to, atos, rua, ne, nul, lima, maxei, enfrenta, hela, ba, inseguranza, alimentar, aguda, to, final, tine, ne. Número, risco, dobro, comparo, o risco anterior. Impacto se pandemiané mono desproporcionalmente ba, siranebe vulnerável. Néha, nesse momento idaba ita, ato, hakat boi, covid-dezenobi, bele, haló ita atraso ba, tine, idan, no bele, tinambarak, liutan, ro, di, se kela nação sira, ro, desafios fiscais, no, crescimento bot. Guterres afirma, entre falhas siracné, acontece tamba desigualdade entre países, ro, de Rússia, que ela é uma bilhão, se reze, monoba, crise e pobreza, no ruína financeira. Mas que a cooperação internacional, no solidariedade, nebe forte, falta investimento e a saúde, nebe resiliente, no universal, qualidade educação, proteção social, demos no saneamento, no desigualdade, halofeto, no labaric barak, mag sofrer, ba, qualquer crise. Secretário-geral, ne, considera, mundo, se daquia, metas, ne, de sério, ba, desenvolvimento sustentável, mas, bese, se, tempo, ba, nação, na organização, soto, ato, fote medidas, ba, questões, ne. Zair Bolsonaro, assina, decreto, ida, rode, estende, tan, ajuda, emergência, ba, trabalhadores, rode, lut, o, COVID-19. Presidente Brasil, Zair Bolsonaro, assina, na decreto, ida, rode, estende, bolsa, emergência, ba, trabalhadores, informais, ne, be, afetado, ba, crise, COVID-19. Decreto, neto, mantém, programa, popular, ne, be, aumenta, preocupações, con, ba, difícil, governamental, ne, be, aumenta. Obviamente, isso tudo, não é apenas, para, deixar a economia, funcionando, viva, mas, também, para, dar, o sustento, a essas pessoas. E nós esperamos, que ao final dela, a economia, já esteja, reagindo. E a sua, em seguida, economista, André Perfeito, até tem, pandemia, coronavírus, né, foi impacto, bot, da economia, Brasil, tamba, taça, desemprego, bot, no trabalhador, espalham, no salário, mínimo. Os dados, do mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, vieram, um patamar, preocupante, né, a massa salarial, caiu bastante, e a taxa de desemprego, ainda, está subindo, né, então, está em 12,9%, a gente deve ter, aí, em torno de 14% no final do ano, a taxa de desemprego. O nível de subutilização, também, é bastante elevado. O que isso, daí, aponta, é que, dado que o consumo das famílias, vai cair, porque você tem, uma destruição, de postos de trabalho, brasileiro, se trata de assistência, e que inclui, não há suficiente, o dinheiro de renda, não há necessidade de ser, o dinheiro, também, o Brasil, se usa, atorretam serviço. Ah, só, onde, né, carteira assinada, é um emprego digno, emprego digno, carteira assinada, nunca assinei minha carteira, tenho vontade de assinar, mas é que no Brasil, está difícil, o cara arruma um emprego, apesar dessa epidemia, aí, que não arruma mesmo, aí tem que se virar, do jeito que pode. Pô, te falar, é muito pouco, não dá para fazer nada não, só aluguel é 500, essa pandemia veio aí, já era. Bolsa mensal dolares, atosidas anulo, não é prevista anteriormente, se expira e fula, não é? Ministro de Economia, Paulo Guedes, alerta a carta, gastos em emergência, durante a pandemia, não é? Se ela prolonga, indefinitivamente, o de lábio, implica, a dívida nacional. E a peru, se ela cumpre medidas preventivas, com a covid-19, se baco, o chicote. E a peru, brigada camponesa, nebe durante a década, tolo nilaram, confronto o grupo rebeldes esquerda, mas o inestivo, Rássic, rode azul do governo, controlo pandemia, coronavírus. Esforço o governo, peru, unir na luta contra o coronavírus, a soro dificuldade, tamba a população, e a área rural, la cumpre medidas preventivas, rode ramoço, infecção entre a população, enquanto hospital, leia o espaço, para pacientes infectados, inclui leia o morro, no oxigênio suficiente. Tamba, a organização, brigada camponesas, coopera o governo, rodefo o castigo, o cidadão, se reneve, o luntos, rodei, la cumpre, quarentena, ca confinamento, se castigo, se sentou, dan, no se baco, o ai, ca xicote, e fatem público. Estamos, pois, em uma luta, incansável. Ame, la cole, a tuja la luta contra a pandemia invisível, nebe, causa estragos, por, panasão, hoto, e mundo. Brigada, camponesa, ne, baseia, a minha experiência, rássic, e a província, sanul, recintou, e a minha região, nebe, e a minha estado, emergência. Ame, asumir papel predominante, rodei, ao controle territorial. E no que concierne, pois, ao controle territorial. Organização, ne, hariha, década, rihun, da tu siahito nulo, no membro, organização, camponesas, ne, aleito, hus e asembleia, ne, e, e, poder, rodei, resolve, casos, estranho, ne, acontece, e, a comunidade, han, esse, caso, boke, e, mania, fe, cala, encaben, na, que, ma, selo, gne, sasã, no, mós, belefo, castigo, a líder local, juízes, ca, funcionario, siranebe, comete, corrupção, no, saimos, anessan, organização, resistência, rodei, luta, contra, grupo, rebelde, sendero, luminoso, no, movimento, revolucionario, tu, apacamaru. La, runa, campesina, se, encamina, com, el, propósito, de, aprender, a, resolver, brigadas, camponesas, ne, e, único objetivo, rodei, aprende, no, resolve, conflito, o, o, ideia, atu, administra, justiça, graça, resistência, organização, ne, grupo, subversivos, sendero, luminoso, no, MRTA, Latama, e, a minha região, Casamarca, também existe, uma, brigada, camponesa. Governo, peru, e, rússi, ministro, defesa, Walter, Matos, elogia, papel, organização, ne, tambahalo, cooperação, dia, com a polícia, no militar, no sucesso, controlo, pandemia, ne, e a área rural. Em esses lugares, a polícia, a polícia, forças armadas, no, brigadas, camponesas, ne, eficiente, te, mas, bela, exige, nessa, e, a casa, marca, pandemia, ne, totalmente, controlada. Amigo, cona, representante, su, setor, e, o, no, cirajuto, sai, negativo. Tuir dados, atualizados, o, sai, todo, meter, e, fim de semana, né? Perú, i, a casos confirmados, Covid-19, a motocricion, atos toluresen, número mortal, besicona, barrigion, sanulúresen, rua, no recuperado, i, harrigion, atos hitoresen. Candidato presidencial, Joe Biden, ha lo ataque, ba Donald Trump, relaciona, ho atendimento, Covid-19. Candidato presidencial, demócrata, Zoe Biden, lanza ataque, soru, presidente Donald Trump, hore acuza, líder republicano, nei, pratica, ma administração, e a história Estados Unidos, tam, barrigor, controlo, pandemia, Covid-19. Colleia, i, a cidade natal, Wilington, Delaware, ex vicepresidente, nega, argumenta, catac, ações anteriores, suci, Trump, se ela, reduz, número de infecções, sode, afeta, ba, economia, nacional. Biden, até, ten, se lança, plano atualizado, rodea, soru, pandemiané, de, russi, testes, ba, Covid-19, no, se, contrata, tan, rastreadores, menos, sucerijun, atosida. Biden prevê, catac, surto, Covid-19, né, provavelmente, se pior, liutani, Estados Unidos, tam, né, medidas preparativas, tem, que, incluímos, vacinas, barra, code, contra, gripe, né. Porta-voz, campanha Trump, Courtney, pare, da terren, biden, tal, cuno, troça, contra, Estados Unidos, né, sucesso, enquanto, Trump, lidera, ela, mobiliza, são, no, setor público, no privado, ou de, a tarde, propogação, um vírus, refere. Especialista ONU, acusa, Casa Branca, ataque contra a média, não foi, mais, negativa, para a liberdade, imprensa, global. Relator especial, Organização, Nações Unidas, con a liberdade de expressão, David Keir, à acusação, sobre o Casa Branca, também monta ataques violentos, contra a média. Especialista ONU afirma, efeito negativo, o que se Trump, foi mais, na dia, da imprensa global. E a entrevista oficial, mouloc termina, mandato, tindanen, e a final, fulang, David Keir, até den, ataque a soro jornalista americano, se termina, bem, ir a Trump, o que se cona cargo presidente. Tu ir caia, na observação, durante entrevistas, o repórter, se ira, Trump sempre difama a média, não difama a liberdade de expressão. Questão, como é o impacto, e a liberdade de imprensa, e a nível mundial, o relator especial, que a ONU explica, a reússia efeito Trump, nian, idane negativo, tibes, ba liberdade de expressão global. Caia acrescenta, e a tempo ira, clube, a administração americana, sempre critica, soro ataque sira, nebehalo, ba imprensa, a nesse caso, o assassinato, ba jornalista, Jamal Khashoggi. Maide, e a tempo agora, o governo Trump, cria cultura global, premissividade. Índia reforça a segurança e a fronteira Paquistão no China, onde prevê na atividade drone, tentativa infiltração no conflito entre forças armadas. Forças Seguranças Indiana, reforça o patrulhamento e a fronteira ao Paquistão, onde hala o controle, ba atividade drone, ou tentativa infiltração. Índia reforça a segurança, na Rafainha Lorongira Global, exército Índia, consegue atirar o monodrone, ida, nebetula armas, não munições. Desconfie a Ruka Ruzi, Paquistão. Ami sempre alerta, amihala o patrulhamento, Lorongala. Ami reforça a ONU e a verificação, ba tunel sira. Ami mantém posição, Lorong, Rito, ou a Sronullu, Rechinat, onde impede qualquer intenção a Rússia e Paquistão. Índia aumenta a capacidade de vigilância deste incidente drone no confronto mortal a tropas cinesas e a fronteira Himalaia, onde resulta soldados indianos na Ruanulumate. Ministro de Relações Exterior Paquistão, Sarmahmoud Kureshi, informa Barreto Skatak, sira preocupa a tensões regionais relaciona o confronto no que acontece e a região Ladakh. Além de reforçar a segurança e a fronteira em Paquistão, Índia, Ami tem presença militar e a área Himalaia relaciona a tensão entre tropas indianos rossinês e a área disputada. E a quinta-feira, Índia, arrucou na helicóptero no avião Funo, rodei o patrulhamento e a cidade de Lê Norte Índia. Tropas indianos, Ami viajando o comboio da direção Son Mark e a região Kashmir, também a área Nemos, nesse posto conflito entre militantes para o Paquistão e o militar Índia. Índia e a China e o Paquistão não tem armas nucleares e há disputas históricas com a demarcação fronteira e a alta altitude em Malaya. Confusão no desordem do protocolo de prevenção do Covid-19 e o Peru já foi em governo flexibiliza o lockdown do coronavírus. Caos não acontece quando o governo do Peru inicia fase foi onde reativa a atividade econômica a foi em aplica medidas de quarentena durante o ano atosida. E o ano da Hulu que remata o lockdown, vendedores atosideres concentram em Centro Lima onde o famoso engravamento e o dado público. Se a foi em uma carretera de quarentena não é, 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 é, não é, mas que hackman medidas lockdown fase da Hulu mas bem governo não é, lidera o presidente Martín Vizcara até dan atividade de mineração e indústria no comércio se continua a ataca não se reativa a falha fase da tolo mas bem tem que cumprir na fato em regra a sua saúde ou de evitar surto a sua pandemia não é, não é, governo peru suspendeu na quarentena e região sanula e se não não é, mas se está canafado na fronteira e o Pucal não é, não é, não é, não é, hemos logrado a contenção adequada o esforço que temos feito todos os peruanos têm cumplido o objetivo mas não podemos confiar e depois irresponsabilmente tomar acções que nos hagan retroceder em lo que hemos avançado fase tolo se reativa economia de reativação de economia temos 240 mil empresas que han recebido uma inyecção econômica para que sejam imediatamente incorporar estas atividades econômicas e a semana cota taxa infecção coronavírus em Perú Rául menos mas especialista saúde sente preocupado para ir a infecção da rua especialmente para a área de que é protegido no Ema Cira Nebe la cumpre medidas preventivas além de hospital Cira Mos enfrenta la crise de equipamentos Seja risco banira vírus saem macaz e área lima Nianbalo Especialmente a área nebe em mas cira la reta proteção no la respeito a medida de distanciamento mas be irene la foi influência para aplicação quarentena generalizada e lima surto ne se isolado non se concentrado Tamba maneira nebe di liu ma quarentena concentra liu medico afirma peru iha profesional saudi rejong nenoloresin lima ma be desde inicio pandemia medico nenoloresin sia mac mat e ona tambah virus ne alain medicos rejong ida san loresin hat iha unidade terapia intensiva infetado mos bar coronavirus to agora peru resista casos confirmados hamutuk rejong atus to loresin numero mortal iha rejong san loresin ida no recuperado rihong atus lima centro comercial sira iha capital lima ha hur reativa mas que número mortais covid-19 ultrapassa o nabari rihong atus tolo polêmica pandemias peru ha foi polícia alo patrulha dun vendedor ambulante nbfan redala ninin vendedores ambulante nbfan pao romante rode sustenta família e situação difícil né centro tristi tambah governo folio prioridade balosas centro comercial bocira rode exclui tija existen vendedor informal peru hanes anas anas ane atingido libo pandemias coronavírus e america latina ha fo in brazil nebeto agora casos confirmados ultrapassa o nabari atus tolo mater rihong salur singhida no recuperado rihong atus rua mede anas ane hur akman on a medidas lockdown rode lo que la actividad ekonomica iha semana gotuk banko central peru ha menuz sir ni perspetiva ekonomica nebeto ir sir ni estimativa katak iha tinang nek kontra saun anual porcentu san lures en rua pontu lima idane hanes en retroceso nube atli uba peru iha sekul nek idane makron hussi programa mundu tetung ita sur malu file fale di sant pirmai i adios